existe algo próximo a mim aqui, eu escutei vocês se comunicando comigo a hora que eu tava saindo lá, eu senti uma aproximação, existe algo aqui cara, eu vou olhar, opa, 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 cara, e olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo cara, você louco, já me arrepiou pessoal, olha aqui Amém Eu não tô fazendo esse caminho aqui, tá, pessoal? Olha isso, olha como é que tá mudando, olha como é que tá mudando, cara, eu vi algo aqui, eu vi algo aqui, olha isso, olha isso, olha isso, cara, eu dou uma olhada nisso, pessoal, cara, impressionante, impressionante! Ai, minha nossa! Cara, cê é louco! Olha o cachorro sentindo, olha o cachorro sentindo até agora, ele não tava sentindo nada, cara, olha isso! O que você tá entrando no local aí, pessoal? O que você tá entrando no local aí, pessoal? O que você tá entrando no local agora, certo? Cara, vocês viram aí só, seguindo, seguindo... Você tá entrando no local aí, pessoal? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah Conte! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Cara, sai louco. Ah. Ah, é isso que tá feito! Até a próxima! Imagina! Ficou gratuito lá! Vem cá, seu louco! Tente olhar e a pura intuição Neste lugar Frio e sombrio Aos primeiros passos Ao sentirem calafrio Não vou desistir Sei que estão aqui No silêncio obscuro Coisas mudam de lugar No escoar Dos dedos Pela parede Antiga Ao fechar de galgo Eles tentam Te pegar No silêncio desta Noite obscura e sombrio Com as vozes Soltando ouvidos Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Yeah! Tente olhar e a pura intuição Neste lugar Frio e sombrio Frio e sombrio Aos primeiros passos Ao sentirem calafrios Não vou desistir Sei que estão aqui No silêncio obscuro Coisas mudam de lugar Ao escoar Ao escoar os dedos Pela parede Antiga Ao fechar de galgo Eles tentam Te pegar No silêncio desta Noite obscura e sombrio Com as vozes Com as vozes Sobrando ouvidos Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Yeah! No!